Seguindo com o nosso Super Vitrine Revista, ontem tivemos o Dia da Bondade, um dia de diversão, de doação, de alegria. Nosso programa, inclusive, foi ao vivo lá do estacionamento do Super Mufato da JK e muitas pessoas, muitos telespectadores compareceram, estiveram por lá, tiramos fotos, conversamos. Então a gente vai agora para o intervalinho, gente, e vocês vão com alguns cliques, né? Algumas fotos que nós tiramos ontem no Dia da Bondade. Quero agradecer de coração todo esse carinho de vocês, nossos telespectadores. E eu quero agradecer de coração a todos que estiveram por lá, viu, gente? Parceiros, patrocinadores, pessoal às equipes, voluntariado, pessoal do Super Mufato e principalmente os nossos telespectadores maravilhosos do Vitrine Revista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.